Eu tô andando em direção ao castelo. Vem, rapaz! Corre! Tô sem fôlego porque é muito alto. Cada dia tem que escolar uma montanha. Ai, meu Deus! Mas vale a pena. Vale a pena ver. Sai perguntando, sai perguntando. E se acha, ou em inglês, ou em português, ou em italiano, entende? Ou em francês, ou em inglês, ou em dialeto. É muito lindo, ó. É maravilhoso. Tem muito turista. É maravilhoso. Nunca vi esse lugar. Ó! As descidas aqui devem dar no rio. E vamos ver a história fotografada e depois eu leio. Tem que ter a masquerina. Pera aí. Castelo. Que é toda a história do castelo, o mapa e tudo. Então, é que tá dizendo que esse castelo foi construído no mil novecentos e... Não, mil duzentos e oitenta e quatro. Que é do século... Treze. Agora não dizem antes de Cristo ou depois de Cristo. Como que sim? Vá, bem. Depois eu leio a história toda, porque eu não tenho tempo pra viajar. Aí, vamos ver lá dentro. Tem que botar a masquerinha, né? Agora... Tô dentro. Ai, ó. Tem telecâmera. Lá em cima. Meu Deus, como é alto. Vamos ver. Paisagem. Olha. Essa aqui é a entrada do castelo. Como é alto. Alto, alto, alto. Deve ser um museu, mas tá fechado. Esses castelos... Nos anos de Medioevo, é que a Itália não tinha governo, era rei. Cada castelo tinha um rei diferente. E agora... Se transformou em um museu. Todos os castelos... Peraí, fica quieta. Todos os castelos se transformou em museu. Algumas estão abertas, algumas estão... Tá fechadas. O meu ficou do... Pro governo. Ali é a entrada, onde... Onde eu entrei com o carro. Eu não vejo muito, porque tem um sol. Mas... Vamos ver. Peraí. Vai, não. Conheu, gente. Vai, não. Vai, não. É fêmea, é fêmea. Sim, sim. Que belaria fresca, qual é a bonita. Dá pra lutar, tá? Vamos, vamos. Ui, que hora é. Misericórdia. Bora. Acho que tá bom. Aqui. Não quero fumar, ninguém. Não quero fumar, ninguém. apaguei tudo essa aqui deve ser a casa dos empregados do rei do castelo porque depois do do castelo essa casa aqui como é grande toda brindada pra ninguém entrar, porque é do governo esses morumentos ficou tudo pro governo os heredos morreram tudo que é muito antigo aqui é a entrada essa aqui é uma casa devia ser dos escravos casa boa, eu não tenho uma casa dessa os escravos é melhor do que hoje os escravos hoje vivem mal tá bom obrigada e tem que continuar a viagem tchau